Oi pessoal, boa tarde. Estou na avenida, fazendo uma caminhada. Esse domingo não está muito animado, quase não deu ninguém na praia. Muito poucas pessoas. Está aquele domingo chatinho. Mas mesmo assim, eu resolvi vir dar uma caminhada aqui no Calçadão, na Orla, para ver o movimento. Também é véspera de feriado, muita gente já pegou a estrada. Estão nos interiores e outras em casa mesmo, nem querer sair. É assim que está aqui. O parque, poucas crianças. Aqui a praia já está enchendo. Alguns barraqueiros já caíram fora. Agora, eu vou dar uma voltinha, para distrair. Estou mostrando como é que está aqui, a Orla de Boa Viagem. Está um pouco nublado. Já chuviscou um pouquinho. Eu vou até um pouco mais para lá. Está tranquilo. Não tem muita gente aqui. Eu, particularmente, eu não gosto. Quando fica assim, eu gosto mais animado, tendo mais pessoas. O povo na rua. Assim, do jeito que está, parece semana. Esse é o movimento da semana. Nesse domingo aqui, véspera de feriado. Dá uma olhadinha aqui na praia, como é que está. A maré está enchendo. Aqui. Já está enchendo. Aqui. A praia. Tirar. É assim que está, no domingo, aqui em Boa Viagem. Na praia, de Boa Viagem. É isso aí, pessoal. Passei para mostrar só um pouco, como é que está. Isto mesmo. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde.